Neste lugar, parte de Deus Línguas como de fogo É o som que vem do céu Posso ouvir o derramar do Espírito de Deus Quando o vento sofrer hoje e aqui A glória vai crescer e tomar todo este lugar É o grande afirmamento que se cumpre hoje aqui Ninguém pode impedir o agir de Deus Quando Ele fala o céu e a terra tem que obedecer Se prepare, meu irmão, este lugar vai tremer Vem sobre mim Espírito Santo Só Tua presença, preenche o meu ser Vendo o Espírito, enche a Tua igreja Queremos ver Tua glória, manifesta o Teu poder Quando o vento sofrer hoje e aqui A glória vai descer e tomar todo este lugar É o grande afirmamento que se cumpre hoje aqui Ninguém pode impedir o agir de Deus Quando Ele fala o céu e aqui Quando Ele fala o céu e a terra tem que obedecer Se prepare, meu irmão, este lugar vai tremer Vem sobre mim Vem sobre mim Espírito Santo Só Tua presença, preenche o meu ser Vendo o Espírito, enche a Tua igreja Queremos ver Tua glória, manifesta o Teu poder Vendo o Espírito, enche o meu ser Vendo o Espírito, enche a Tua igreja Queremos ver Tua glória manifesta o Teu poder Queremos ver Tua glória Queremos ver Tua glória manifesta o Teu poder Te amo, te amo E hoje eu quero te dizer Tudo que eu sinto, canto pra você Te amo, te amo E não canso de repetir Que para sempre vou te amar O que eu tenho em mim É um presente de Deus Te amo, te amo Mais do que eu posso descrever Te amo, esse é o som do que eu sinto por você Te amo, te amo Mais do que alguém jamais chamou De amor E ter você é o que me move o som do amor Eu amo, te amo Eu amo, te amo Eu amo, te amo, te amo Eu amo, te amo, te amo Eu amo, te amo Eu amo, te amo Um, dois Testando Som Eu amo, dois Eu amo, dois Eu amo, dois And I'm my dream, and I'm my soul I love you, I love you Most do que eu vi, jamais te amou Te amou E ter você é o que me mostra o som do amor I love you, I love you I love you, I love you Em espírito, em verdade Te adoramos, te adoramos Em espírito, em verdade Te adoramos, te adoramos Rei dos reis e Senhor Que entregamos nosso viver Rei dos reis e Senhor Que entregamos nosso viver Pra te adorar, ó rei dos reis Foi que nasci, ó rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Usar o Senhor, meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Pra te adorar, ó rei dos reis Foi que nasci, ó rei Jesus Foi que nasci, ó rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Dos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Glória a Deus Pra você ouvinte Deste culto Pra todos juntos Fazermos uma oração E logo após Nosso irmão Ariel Vai estar louvando ao Senhor Com os hinos da harpa cristã Bom Deus do Deus e Pai Que estás nos céus Nós te adoramos, Senhor Louvamos o teu nome O teu reino E a tua presença bendita, Senhor Pedimos, Senhor Direciona este culto Senhor Direciona a tua palavra Que aqui se estrada, Senhor E que a tua bênção, ó Deus Possa estar chegando Em cada lar, Senhor Em cada família Que ouve e participa Deste culto de adoração Ao teu nome, Senhor Que possa passar Toda dificuldade Toda enfermidade, Senhor Todo problema Todo nó, Senhor Possa ser desatado Pelo nome de Jesus, Pai Nós te adoramos E te louvamos Fica conosco Hoje e sempre Amém Glória a Deus Amém Cumprimentos os irmãos Com a paz do Senhor Vamos louvar o hino De número 141 Da nossa harpa cristã Onde guiar-me, meu Senhor Eu seguirei por Seu amor É Sua mão que me conduz Por mim ferida Sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Regimento em tudo, meu Jesus Acho prazer em Te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce é a mim o Teu querer Gozo me traz Te obedecer Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Regimento em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto a Sua mão Posso cantar na escuridão Posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Regimento em tudo, meu Jesus Para Seu reino Para Seu reino Me conduz Pela cruz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto, velho eu Lá meu Espírito Lá meu espírito, Vá meu Deus Lá meu Espírito, Vá meu Deus Lá meu Espírito, Vá meu Deus Rê! Meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Regem em tudo, meu Jesus Hino de número 36 Barulha, pátria, estou bem longe, cansado estou Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou Passarinhos, belas flores querem me encantar São pãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar Meu coração está com pressa, eu quero já voar Meus pecados foram muitos, fui culpa do sol Porém, seu sangue põe me limpo, eu para pavor Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir É fiel, sua vida é certa, quando eu não sei Mas ele me molestar, alerta, desde o voltarei Sua vinda guardo eu, cantando meu lado do céu Seus passos hei de ouvir, soando além do estudo Passarinhos, belas flores querem me encantar Passarinhos, belas flores querem me encantar Aleluia! Temos nós saudades deste lugar, desta grande morada Onde em breve vamos estar Nós estamos aqui hoje O culto na responsabilidade da UMADAC Sob a liderança do evangelista Roberto E gostaria de estender os nossos cumprimentos Também aos nossos pastores-presidentes Pastor Osmar Cunha Pastor Lael Cristiano de Mello Pastor Marcos Antônio Mendonça Eu gostaria de fazer um convite A você líder de jovem, você jovem Que está assistindo a esta transmissão Compartilhe, convide os jovens aí da sua igreja Compartilhe nos grupos locais aí da sua congregação Para que todos possam estar acompanhando Este culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Eu gostaria de convidar você aí no seu lar Abrir as vossas bíblias Livro do profeta Sofonias Está no Velho Testamento Quarto livro de trás para frente Malaquias, Zacarias, Ageu E antes vem Sofonias Capítulo 3, versículo 14 a seguir Que diz assim Canta alegremente, ó filha de Sião Rejubila, ó Israel Regozija-te e exulta de modo De todo o coração, ó filha de Jerusalém O Senhor afastou os teus juízos Exterminou o teu inimigo O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti Tu não verás mal algum Naquele dia se dirá a Jerusalém Não temas, ó Sião Não se enfraqueça as tuas mãos O Senhor, teu Deus, está no meio de ti Poderoso para te salvar E ele se deleitará em ti Com alegria Calar-se-á por seu amor Regozija-se-á em ti Amém Amém O Senhor está no meio de ti Exterminou o teu inimigo Aleluia E nenhum mal vai sobreviver Sobre a sua casa Amém Curve as suas cabeças Feche os seus olhos E vamos orar Pai Todo-Poderoso Que estás nos céus A tua palavra, Senhor Nos orienta, Senhor A cantar A estarmos em alegria Na tua presença, Senhor Porque o Senhor É o Rei dos Reis O Senhor dos Senhores O Comandante Maior Do Exército Celestial, Senhor E a tua palavra Disse também Que nenhum mal, Senhor Chegará aos nossos lares Chegará à nossa tenda, Senhor E o Senhor abençoe Repreende agora Todo mal, Senhor Esteja em volta do teu povo Abençoa, Senhor Toda essa equipe Que aqui trabalha, Senhor Para que este culto Possa chegar nos lares, Senhor Que as ricas bênçãos Do Senhor Possa estar sobre cada um deles, Pai E que a graça do Senhor Possa alcançar Aqueles que creem E confiam no Senhor Pai, nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Nosso irmão Ariel Vai estar louvando ao Senhor Com mais um hino E logo após O presbítero Luciano Vai estar transmitindo A mensagem do Senhor Nesta noite Amém Mais uma vez Cumprimento os irmãos Com a paz do Senhor Vamos louvar o nosso Deus Porque Ele é o único digno De toda honra Toda glória Todo louvor E toda adoração São como sussurros no céu Quando estou chorando pra ti O grito de uma alma ninguém Na terra é capaz de ouvir É bem mais fácil alguém apontar Os erros que existem em mim Mas o Senhor me faz recordar Que me ama mesmo assim É tão difícil aqui ser feliz Pra cada erro há um tribunal Ainda bem que dentro de mim Tu és a medicina do céu Socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou Já selou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chora Com sintomas que o mundo causa Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital São como sussurros no céu Quando estou chorando pra ti O grito de uma alma ninguém Na terra é capaz de ouvir É bem mais fácil alguém apontar Os erros que existem em mim Mas o Senhor me faz recordar Que me ama mesmo assim É tão difícil aqui ser feliz Pra cada erro há um tribunal Ainda bem que dentro de mim Tua presença é o meu hospital Tu és a medicina do céu Socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou Já cancelou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chora Com sintomas que o mundo causa Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital São tantos erros que cometi E o Senhor não me transformou em réu São experiências que eu vivi Hoje nada me separa do céu Meu remédio é Tua palavra Ó Senhor Ela é mais doce que o puro meu Sarada estou Vivo para o Teu louvor Tu és a medicina do céu Socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chora Com sintomas que o mundo causa Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital C suicídio Tua presença é o seu hospital Só conversa com Tietra Tietra Glória a Deus Meus amigos, amados do Senhor Jesus Com muita alegria Que nós estamos aqui nessa noite E você aí na sua casa Acredito eu Onde é que você esteja Para adorar ao Senhor Para prestar a Deus Um culto Solene, um culto De coração Adorar a Deus Na beleza da santidade Porque Ele merece E é com muita alegria que eu estou aqui Para ministrar-vos Uma palavra Que Deus pusestes ao meu coração E desde já agradecer a Deus Por esta oportunidade Agradecer a Deus Por estar guardando Nossa vida, minha família Louvar a Deus Por todas as coisas que Ele tem feito em minha vida Só tenho a agradecer Só tenho a agradecer Se existe uma palavra Que permeia a minha vida Neste ano de 2020 Neste ano de 2020 A gratidão E aqui estou Ao Madac O meu abraço Na pessoa do seu líder Roberto Nosso líder Roberto E todos os que Ladeiam ele Um abraço Ao meu presidente Pastor Osmar Ao pastor Lael E ao pastor Marco Mendonça Que tem Brilhantemente Liderado-nos A sermos um candidato Ao do céu Aqui na igreja E eu tenho certeza Que você aí na sua casa Está com o mesmo sentimento Que o meu Um desejo tremendo De ser Restaurado O culto nosso Eu confesso Meu irmão Minha irmã Que estou com saudade De você Estou com saudade De ouvir O cântico De glória Desta igreja Ouvir Os irmãos Quando chegamos aqui Para cultuar o Senhor Juntos Ouvirmos O som Do glória a Deus Dos irmãos A adoração Contemplar os rostos De todos Eu confesso Estou com saudade E essa Situação Que nós temos passado Me faz Refletir muito Naquilo que Precisamos Resgatar Em nossas vidas E o que eu quero É Deixar Uma reflexão Perguntando Ou dizendo Melhor dizendo A dinâmica Daquele Que adora O Senhor Eu quero Me basear Neste momento No evangelho De João Seu capítulo De número 4 O seu versículo É o versículo De número 23 Que diz assim Mas vem a hora Em espírito Em espírito Em espírito E em verdade Dinâmica Para A verdadeira Adoração Ao Senhor Em pleno Século 21 Neste ano De 2020 Irmãos Estamos Passando por uma Situação Muito difícil Porém Sabemos que o nosso Deus Cuida de nós Sabemos que ele está No controle de todas as Coisas E por pensar Assim É que eu te convido Aí onde você está Na sua casa Meu jovem Hoje No período Do almoço Eu estava Em oração E eu fiz um pedido A Deus Eu falei Deus No nome Do meu Salvador Jesus Repreenda esta pandemia Restaura nosso culto Restaura a nossa comunhão Restaura-nos Ó Pai Restaura a nossa Coinunia Restaura nosso Ajuntamento Que me encontro Meio que perdido Em não estar Participando dos cultos Em não estar Adorando ao Senhor Estou com saudade Falo isso Do fundo do meu coração Louvado seja O nome do Senhor Mas Não podemos Nesses momentos Nessa Perder A nossa fé Eu acho que Essa situação Ela Ela vem a A fazer com que Seja um divisor de águas Para a nossa vida Essa que é a verdade Porque vai ser antes Desse surto E depois Desse surto Antes da pandemia E depois da pandemia E nós vamos Poder Aleluia Porque eu tenho certeza Deus vai repreender Esta situação Mas Permita-me Dizer a você Que Esta situação Faz com que nós Possamos meditar Na palavra do Senhor E poder nos colocarmos Às vezes No lugar Da nação de Israel Por exemplo Quando o salmista Escreveu o salmo De número 126 Onde ele está Falando ali Da restauração Ele traduz Naquelas palavras A alegria De ter a sorte Do povo De Sião Restaurada De poder voltar Para casa De sair do cativeiro Aí eu trago Essas palavras Essa reflexão Desse salmista Para os nossos Tempos de hoje Quando nós Saímos desta Pandemia Quando saímos Dessa situação Precisamos Ter esta atitude Daquele povo Com alegria Falar assim Graças a Deus Vamos voltar A adorar o Senhor Jovem Se imagine Novamente Aqui na casa Do Senhor Seja aqui Ou nas demais Congregações E pense Reflete Estou fazendo Essa reflexão Eu preciso Melhorar Eu preciso Virar o culto Não apenas Para cumprir Um horário Uma agenda Não Eu preciso Virar o culto Como se fosse O último culto Da minha vida Eu preciso De mudanças Na minha vida E eu estou Tendo essa oportunidade Eu tenho certeza Que você Pensa como eu Eu poderia Aproveitar E pensar Agora eu vou Tirar umas férias Vou ficar Quieto Mas não O Espírito O Espírito Santo Brada no meu coração Ele fez Lembrar Quando aquele Povo De Israel Estava no cativeiro Por diversas Vezes Deus prometeu Que iria tirá-los Do cativeiro E um dia Aconteceu Ele tirou Do cativeiro E o salmista Escreveu Relatou Naquele tempo Que o Senhor Retirara E que eles Estavam Como os que Sonhavam Sabe As vezes Eu me encontro Em casa Pensando Na expectativa De voltar De poder Contemplar Os meus irmãos E adorar O Senhor Na casa Dele Aonde eu estou Poder dizer Glória a Deus Louvado Seja o nome Do Senhor E você Você está com Essa saudade De estar aqui Adorando o Senhor Então se prepare E se você Que está aí Me ouvindo Concorda comigo Levante a mão E diga Em nome De Jesus Cai por terra Todo este mal E nós seremos Restaurados A nossa sorte Será restaurada Na presença Do Senhor Aleluia Mas Eu preciso A dinâmica Ela precisa mudar Ela precisa melhorar Falo de mim mesmo Eu preciso melhorar Na presença do Senhor E eu estou Nesses dias Buscando No Senhor Um avivamento Para a minha vida Eu estou buscando No Senhor Refletir Porque eu Preciso Eu estou Sentindo Que eu preciso Mudar na presença Do Senhor Eu preciso Me entregar mais A dinâmica Ela precisa mudar Nós precisamos Sair Do Politicamente Correto Precisamos Pegar A nossa memória Buscar a nossa memória Aleluia Glória a Deus Quantos cultos Maravilhosos Cheios da presença De Deus Que passamos Aqui juntos E hoje E hoje Eu preciso Mudar A dinâmica Na minha vida Ela precisa Mudar Glória a Deus A reverência Tem que voltar A obediência Tem que voltar A verdadeira Adoração Tem que voltar Precisamos Quebrar Alguns Julgos Que tem Nos Separado Da presença Do Senhor Eu falo Para mim mesmo O primeiro ouvido Que houve É o meu Nós precisamos Refletir Se realmente Quando vimos Ao culto Temos vindo Para adorar O Senhor Em Espírito E em Verdade Precisamos Rever Esse conceito Porque Esse tempo Já chegou Essa profecia Que o Senhor Jesus Cristo Nosso Salvador Profetizou E foi registrado Por João Ela está Acontecendo Mas vem a hora E já chegou Aleluia Em que os Verdadeiros Adoradores Adorarão O Pai Em Espírito E em Verdade Esta dinâmica Ela tem que ser Realidade Irmãos Precisamos Vencer Aquilo que nos Impede De nos Entregar Literalmente Ao Senhor Eu não vou Enumerar Aqui Alguma Coisa Mas você Pode Fazer Uma Introspecção Dentro De você Uma Reflexão Dentro De você E você Pode Achar Aquilo Que está Te impedindo Aquilo Que te Impede Aquilo Que te Atrapalha Em adorar Jovem Ao Senhor Da maneira Que ele Tem que ser Adorado Em Espírito E em Verdade Pensa Comigo Quando eu Vejo O jovem Esse jovem Chamado Salomão Que na época Que quando escreveu O livro de Eclesiastes Já não era jovem Já era já velho Ele escreveu Muitos Conselhos E eu me Atento A um Eclesiastes Capítulo 5 Verso 1 Ele diz Guarda O teu Pé Aleluia Vamos ler Eclesiastes Capítulo 5 Verso 1 Guarda O pé Quando entrares Na casa De Deus Aleluia Eclesiastes 5 Capítulo 1 Capítulo 5 Verso 1 Parte A Eu vejo Aqui Salomão Dizendo Isso Não é para você Guardar o pé Dentro do sapato Não Quando Ele Está dizendo Guarda o teu pé Eu posso traduzir Para você Tenha respeito Tenha reverência Desliga o celular Desliga-se Do mundo Não venha Não venha Estou falando isso Estou falando isso O profeta Porque Porque Deus Vai restaurar O culto Na casa Dele Aleluia E vamos Viver Essa palavra Vamos guardar Nosso pé Vamos ter reverência Vamos mudar Vamos fazer Uma nova dinâmica Ou restaurar A dinâmica Antiga Vamos Agradar Deus Nós precisamos A igreja Ela está Nos últimos minutos Nos últimos minutos No último tempo Já não há mais nada Que se cumprir Nessa terra Para a vinda Do Senhor Jesus Cristo Acima de tudo Pregar a palavra Do Senhor Mas também Com uma importância Muito grande Adorar Esse Senhor Sabe Existe Um louvor Que diz Que Rever conceitos Ele diz Em voltar Ao primeiro amor Me fugiu a memória Quem que louva ele Mas Taís Félix Carlinhos Félix Para o primeiro amor E aí penso eu Eu preciso Mais do que Voltar Eu preciso Rever os conceitos Eu preciso Rever o caminho Que estou andando Vamos fazer Um 2020 Diferente É tão bom Igreja do Senhor Igreja amada Jovens O Madac E todos os demais Irmãos que estão Nos ouvindo E nos vendo É tão bom Quando a gente Vê pessoas Se rendendo ao Senhor Aqui na frente É tão bom Quando a gente Chega à igreja E vê aquela pessoa Que um dia Conhecemos lá no mundo E de repente Ele chega e te dá A paz do Senhor Eu agora também Fiquei crente É tão bom Quando a gente Vê um irmão Sendo curado Milagres acontecendo Batismo com o Espírito Santo É tão bom Ver isso Isso encanta Nossos olhos Nós precisamos Há um preço A ser pago E não é só A liderança Não é só Quem está À frente A toda a igreja É você Jovem Você não faz Parte da igreja Do futuro Você é a igreja Do presente É por intermédio Da sua oração Da sua entrega No seu culto Da dinâmica Que nós Como igreja Aí eu digo Nós Pessoas Igreja do Senhor É com esta dinâmica É que Deus age Que Deus responde Eu te convido Eu te convido A estar se entregando A estar revendo Conceitos A estar Meditando Nesta palavra Que Jesus Falou No Evangelho Dele Vem um tempo Vem um tempo Em que os verdadeiros Adoradores Adorarão O Pai Em Espírito E em verdade E esse tempo Já chegou E você E você faz parte Deste tempo Eu sinto Que esta palavra Ela é mais Realista Do que nunca Eu sinto Nesta palavra Aleluia Mas vem a hora E já chegou Parece que eu vejo O próprio Cristo Falando para nós O Espírito Brada no meu coração Brada no seu coração Esta hora Já chegou E os verdadeiros Adoradores Adoram O Pai Em Espírito E em verdade Eu tenho uma boa notícia Como o versículo fala E o Pai Procura Os tais Adoradores E na onisciência E a onipotência De Deus Ele está aí Na sua casa E Ele está Te visitando Se você é um destes Um destes tais Adoradores Que realmente Adoram o Pai Em Espírito Em verdade Que realmente Entende Que a dinâmica De agora Aleluia É adorar O Pai Sem reserva É adorar O Pai Com confiança É adorar O Pai Com a certeza Que Ele é aquele Que ajuda Ele é o ajudador Ele estará agora Te visitando Ele estará agora Colocando as mãos Na sua vida Ele estará agora Repreendendo A enfermidade Ele estará agora Repreendendo A tristeza Ele estará agora Repreendendo O espírito De suicídio A depressão Ele estará Restaurando A sua sorte E Ele É poderoso Para fazer isso Ele já fez isso Várias vezes Com a nação de Israel Por que não vai fazer Com a tua Por que não vai fazer Com a tua vida Deus entra No seu coração Deus entra Na tua vida E te renova Nesta noite Em nome de Jesus Mas para isso Você precisa acreditar Você precisa Crer Você precisa Mudar a sua dinâmica Sem reserva Sem reserva Pedro Quando pediu ao mestre Diante de uma Diante de um mar Para Você sabe Você conhece bem A história Jesus Ia De encontro A um barco E no início Essa pessoa Até que era Fantasma Mas era o mestre E Jesus Indo de encontro Ele Jesus até fala Não tem mais Sou eu E Pedro Naquela Naquele afar Falou Mestre Se é tu mesmo Mande que eu encontre Contigo E Jesus Simplesmente Falou Vem Jesus está te chamando Venham Venha Ele te garante A sua vitória Ele te dá a sua vitória Ele te abençoa Venha Mas muita dinâmica E Pedro desceu do barco E foi ao encontro do mestre Mas no meio da caminhada Aquela ventania Aquele tempo todo Daquele difícil Pedro teve Medo Duvidou E você conhece a história E a Bíblia diz Que Pedro começa a Afundar É a reserva Era o medo Era pensar Gente A física Isso aqui Eu estou contrariando A química Eu vou afundar Ele esqueceu Que o mestre É que tinha dado A ordem Quantas vezes Nós esquecemos Que o mestre Está no controle E parece Até que vamos Perecer Mas eu venho Aqui nessa noite Para te relembrar O mestre Está no controle E ele pega Na tua mão E te segura E te sustenta E te levanta Para dizer Que você é um vencedor Jovem Você é um vencedor Aonde você está Você é um vencedor Mas você tem que acreditar Ah irmão Estou desempregado Você é um vencedor Você é um vencedor Tem que acreditar Tem que acreditar Orar com convicção A certeza do Deus Que você serve É isso que você tem que fazer É isso que nós devemos fazer Uma nova dinâmica Uma nova oportunidade Irmãos Ah como eu estou Com saudade Aleluia Glória a Deus Aleluia Deus vai Nos restaurar Deus vai Dar um novo Avivamento Este ano 2020 E te digo Em nome de Jesus O nosso tempo Está chegando O nosso tempo Está chegando Aleluia Glória a Deus Bom estar na casa Essa palavra A palavra chama-se Gratidão Antes de terminar Eu quero Aqui Dizer algo Que o Espírito Santo Colocou em meu coração Eu quero Eu quero Para que você Entenda Você Que o Espírito Santo Vai direcionar Essa palavra Agora Te dizer uma coisa A nossa vida Não é só feita De Sonhos E de coisas boas O crente O crente Conhece Um momento Difícil Na vida Dele E costuma Retratá-lo De deserto E eu quero E lá no deserto Eu pensei Um dia Que eu ia perecer Que eu não ia dar conta Mas deixa eu te dar Uma boa notícia Alegre-se comigo O meu deserto Acabou Deus Honrou-me E eu estou aqui Para dizer a ti Que realmente Deus vela Pelos teus E se Deus fez Na minha vida Vai fazer na sua Vai fazer em tua vida Portanto Erga tua cabeça Alegre-se Coma E beba A palavra Do Senhor E continua Sua caminhada Porque Deus Vai Restaurar A sua sorte Porque Ele é Deus Ele é Pai Ele não Abandona os seus Um pouco Só de tempo O que tiver Que vir Vai vir Que Deus Abençoe você Você Que está Passando por um deserto Repito Reafirmo Deus está Te contemplando O Espírito Santo Me faz dizer Isso a você Ele manda te dizer Que este deserto Está terminando Em breve Você vai cantar O hino da vitória Poder levantar as mãos Dos céus E dizer Realmente Deus existe E Ele Ele Me ouviu E me atendeu Que Deus Em Cristo Jesus Os abençoe Multiplique A você Jovem Dalmadaque O Madaqueano Que me ouve Nesta noite Que Deus te abençoe Que Deus te guarde E que Deus te dê a vitória Deus abençoe Deus abençoe a todos No nome de Jesus Aleluia Deus seja louvado Glória a Deus Deus abençoe a vida Do presbítero Luciano Presbítero Luciano Que foi líder Dalmadaque Na gestão 2009 E 2010 Aleluia Deus continue abençoando Poderosamente A vida dele Da sua família Nossa irmã Ariel Vai estar louvando Ao Senhor Com mais um hino E você na sua casa Você tem liberdade Adore ao nome do Senhor Glorifique ao Senhor Dê glórias Aleluia Faz com que o seu vizinho Escute aí barulhos Que ele nunca ouviu Aleluia De glória De aleluia E que eles possam sentir A presença do Senhor Também nos seus lares Aleluia Amém Vamos louvar o Senhor Com esse hino Que tem certeza Que os irmãos conhecem Podem louvar Juntamente conosco Aí nas suas casas Adorando a Deus Vamos lá Vamos louvar a Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele veio sim O amém Somente dele Mas ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele veio sim O amém Somente dele Mas ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não o adoro Pelo que Ele faz Eu o adoro Pelo que Ele é Haja o que houver Sempre ser a Deus Eu o adoro Pelo que Ele põe Eu o adoro Pelo que Ele é Haja o que houver Sempre ser a Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Aleluia Aleluia Ele é Deus 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 está acima de tudo Acima de todas as coisas Aleluia Glória a Deus É com muito pesar Que nós chegamos ao final De mais um culto Adoramos ao Senhor Pudemos nos alegrar Na presença do Senhor Sentimos a presença do Senhor Aqui nesta noite Aleluia Glória a Deus Deus abençoe a vida Do jovem Ariel Deus abençoe a vida Do presbítero Luciano Vamos amanhã Nove horas da manhã Você tem compromisso? Acho que não tem né Porque não pode Então as nove horas da manhã Escola Bíblica Dominical Nossa lição de número dois A sublimidade das bênçãos espirituais Em Cristo É o tema da nossa lição Então eu convido você A estar aqui A estar aí no seu lar Acompanhando essa lição Que vai ser uma bênção Às 19h30 Novamente aqui reunidos Para adorarmos ao nome do Senhor E na terça-feira Culto de ensino da palavra do Senhor Sempre às 19h30 Amém? Que Deus abençoe a sua vida Você líder Continue convidando os jovens Aí do seu bairro Para estarem acompanhando Essa programação Amanhã às nove Amanhã às sete e meia Para estar sempre aí Estamos fazendo testes Irmãos Deixe aí nos comentários Como que foi A sua experiência O som A imagem Aleluia Porque estamos trabalhando Para que cada dia Possa ser melhor Amém? Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Eu gostaria de convidar aqui O nosso pastor presidente Pastor Osmar Cunha Vai estar dando mais alguns avisos E logo após fazendo A apresentação final Deus abençoe Em nome de Jesus Glória a Deus Quero cumprimentar A todos os nossos irmãos Internautas Que participaram do culto Estão participando ainda E vão receber A oração da fé A nossa gratidão a Deus Pela vida Da liderança Da UMADAC Da União Dos jovens Da Assembleia de Deus De Araguari e Campo Que hoje é representado Aqui na pessoa Do presbítero Ney Também pela vida Do presbítero Luciano Venceslau Que ele ministrou A palavra de Deus Revendo os nossos conceitos É muito importante Estar Tendo um Um retrovisor Avançando Para frente Mas sempre Do para trás Para O nosso passado E dando glória a Deus Porque estamos Vencendo A nossa gratidão A Deus Pela vida do jovem Ariel Que louvou a Jesus E toda a equipe Que trabalhou aqui E A nossa Saudação Parabéns Parabéns para o jovem Mateus Barreto E a jovem Damares Que hoje Contraíram Núpcias Né E Deus abençoe Os nossos Jovens Que casaram Hoje Que sejam Eternamente Eternamente Felizes Que um Complete o outro Que a felicidade E as bênçãos De Deus Seja a vida Deles O lar Deles Já foi dado Aqui os avisos Nós vamos Então Neste momento Proferir a Deus A nossa Oração De gratidão A Deus Na tua casa Você que está Conectado Ore comigo Querido Deus Magnífico Poderoso E eterno Pai Receba Senhor A nossa Gratidão Por mais Um culto Online Que foi Transmitido Com o único Objetivo De exaltar Engrandecer Bendizer O teu nome Senhor Nosso Deus E nosso Pai Nesse tempo De tantas Incertezas Ó Pai Nós não Paramos De clamar Ao Senhor Nós não Paramos De pedir A Ti Que venha Estender Estender As Suas Mãos Remover O mal Desta nação Remover Senhor Esse mal Que tem Perturbado O mundo Ó Cristo Vivo E amado Senhor Na tua Palavra Nos deu Esta liberdade Dizendo 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 Todo aquele Que pede Recebe O que busca Encontra O que bate Se abre E nessa Certeza De que o Senhor Tem os seus Ouvidos Atentos A oração Deste lugar E dos demais Lugares Aonde na terra Estão Com corações Quebrantados E humilhados Aos seus pés Pai No nome De Jesus O teu Filho Amado É que nós Oramos Senhor Deus Crendo na Benção E na Vitória Pai Amado No nome De Jesus Nós te pedimos E também Te agradecemos Hoje Sempre Amém A graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor De Deus E a comunhão Do Espírito Santo Seja com Todos nós Hoje Sempre E todos Digam Juntos Amém Tenham Todos Uma excelente Noite Na graça Do Senhor Jesus Amém